É, essa jogada aí, nossa, essa jogada aqui é loucura do esquerdinho, é boa, deixa a bola colada lá e deixa o Maianinho fazer a jogada dele É, é isso que eu tô falando É, ai, 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 que que é isso? É, o Maianinho tem mais uma, mais uma chance aí pra executar a parada Nossa senhora, que jogada é essa do Maianinho? A sua tá mais difícil que essa Aí o Maianinho ainda tem uma chance E agora a bola, a bola ficou muito dentro da boca Que é o seguinte, aqui se o Maianinho der a sinuca, o 13 tá tão dentro da boca que ele precisa pegar muito bem Dá uma olhada, o Maianinho já colocou no lugar ruim Aqui pro esquerdinho sair dessa bola vai ter que ser no efeito E aqui o 13 tá tão dentro da boca que aqui ele precisa pegar muito bem Porque pegou mais ou menos ficou ruim Ou ele joga com efeito contra lá ou com efeito a favor antes do bico Agora não tem jeito, ou ganha ou perde Pelo amor de Deus, que bola bem jogada do esquerdinho É o que eu fazia aqui Na primeira partida o esquerdinho saiu bem da bola Vamos ver agora o Maceia aqui do Baianinho Só um minuto, só um minuto, só um minuto Você sai? Que que é esse o Baianinho de Mauá? Baianinho de Mauá e esquerdinha de São Paulo Não é o esquerdinha de Minas Gerais O esquerdinha de Minas Gerais está guardado ainda E a esquerdinha aqui de São Paulo é muito forte no jogo de bola lisa O São Paulo joga muito bola lisa E aqui eu vou filmar na mão pra vocês, gente Porque é muita gente assistindo o jogo do Baianinho Então aqui pra eu não atrapalhar muito os jogadores e tudo mais Eu já vou aqui e também não perco as tacadas também Ninguém fica na frente, porque quando eu ficar na frente eu saio pro lado E aqui quando o Baianinho tá aqui em Votorantim é sempre show, é sempre lotado Olha a bola que o Baianinho matou, gente Ele tá aprendendo, tá aprendendo O Baianinho, o Baianinho tá aprendendo a jogar Inclusive o Baianinho ganhou o torneio de Arthur Nogueira ontem, gente Dia 9 Já os jogos, já estão todos no canal aí Só entrar, procurar a playlist de Arthur Nogueira Vocês vão conferir todos os jogos do Baianinho Que eu filmei todos os jogos, desde a primeira fase até a final, gente Esse jogo de Paruímpia eu acho ele muito mais interessante que o jogo de Bolinho Tem muita opção de dar bola, de matar, de usar a tabela pra chegar, pra esnucar O Bolinho é aquele jogo repetitivo, né? É um jogo mais dinâmico, né? Que é mais rápido, né? Dá pra ganhar o dinheiro mais rápido também Dá pra perder também, né? Vai lá Vou encostadinha pra esquerda um pouquinho Opa! Aqui, gente, eu tô bem na passagem, mas vou filmar de assim mesmo, gente Acho que é o melhor, fica até pertinho pra vocês verem a imagem, o número das bolas melhorzinha E a esquerdinha, será que esses cinco passam pro fundo aqui? 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 É, o cinco não passou mal, o treze veio pra boca E aqui, gente, o jogo é sem o castigo no final, gente Aqui matou todas, ó, parou aí e já ganhou o jogo É, essa bola treze que o esquerdinho acabou pondo na boca aqui e acabou dando uma vantagem muito grande pra ele Apesar das bolas do Bayern estão tudo abertas, né? Nossa, que bola é essa do Bayern, isso que eu ia falar, se ele matasse no meio também ele pode executar a parada Olha, se ele der branco, nossa, onde parou essa bola do Bayern, o Bayern joga muito, mas também tem hora que ele dá uma sorte meio estranha, viu? Olha, olha, olha onde parou essa bola branca, gente, dentro dos bicos O esquerdinho vai jogar pra tirar o doze e dali A tabela dá o dez, né? Acabou sendo uma boa jogada O 10 que ia sobrar ali Nem pode rolar esse 12 pra boca aqui Pra parar e deixar o esquerdinho Eslocado pelo 14 e pelo 11 Só que eu acho que não tá tendo muito ângulo Pra fazer essa jogada Vai ter que não rolar pra boca Deixar aberto Chega gente, vamos dar like É galera, chega dando like Chega dando like O jogo do Baianinha é sempre show Esse jogo de Paruímpia Ele mostra umas jogadas pra gente Que é impressionante E aqui quem tá falando Aqui é o João Paulo Gladiador João Paulo também é outro papatito Dos torneios de Paruímpia Vai pra executar essa parada Vai pra executar essa parada Não, mas o Grinker tá matando Vai que não mata É, agora sobrou todo o jogo pro esquerdinho Matou o 13 lá Ele vai preparar o 5 e o 11 lá Não tem jeito não O que é que o esquerdinho tá pensando aqui O esquerdinho tem que ir pra executar essa parada Não dá só chance pro Baianinho não É, você vai jogar muito O torneio de quarta-feira Aqui sim É, aqui eu não jogo Lá não joga Ah, boa Aqui o único que eles liberam pra jogar o torneio de quarta-feira Aqui sou eu O Guarninho vai ter que dar sinuca aí agora Eu O esquerdinho É, porque o esquerdinho vai dar o 12 Tá ruim o que ele fez comigo ontem? Isso aí tá roubado pra ele O que ele fez comigo ontem? Isso aí tá roubado É que o Baianinho se deixar muito pra lá Ele vai no 14 matando Se deixar muito pra cá Ele joga o 14 tirando o 13 Sempre que a gente joga contra o Baianinho de maior A gente sempre imagina tudo o que ele pode fazer Porque ele inventa umas jogadas que é impressionante Aqui ele já tá calcou É, a Branca tinha que ficar colada lá É, essa jogada aí Nossa Essa jogada aqui é loucura do esquerdinho Bota, deixa a bola colada lá E deixa o Baianinho fazer a jogada dele É, ai, ai, ai Que que é isso? O Baianinho passou a bola aqui Não ficou estrofiado Mas não passou pra cair a bola Essa bola só passa na graxa É, o Baianinho tem mais uma chance aí Pra executar a parada Nossa senhora Que jogada é essa do Baianinho? A chuta tá mais difícil que essa A chuta tá mais difícil que essa Ele levantou a bunda do tag Aí o Baianinho ainda tem uma chance E agora a bola ficou muito dentro da boca Que é o seguinte Aqui se o Baianinho der a sinuca O treze tá tão dentro da boca Ele precisa pegar muito bem Dá uma olhada O Baianinho já colocou no lugar ruim Aqui pro esquerdinho A saída dessa bola vai ter que ser no efeito E aqui o treze tá tão dentro da boca Que aqui ele precisa pegar muito bem Porque pegou mais ou menos Ficou ruim Que ou ele joga com efeito contra lá Ou com efeito a favor Antes do bico Agora não tem jeito O ganha ou perde Pelo amor de Deus Que bola bem jogada do esquerdinho É o que eu falei Precisa pegar na cara da bola Pegar um pouquinho pro lado Aqui um a zero esquerdinho É galera Já passa aí Deixa seu like galera É galera Agora o Baianinho precisa ganhar as duas Olha só O nove chegou até a pender Pra dentro da caçapa E não caiu Você quer dinheiro de compromisso A esquerdinha escolheu as pares Eu não sei não Eu tenho escolhido as ímpios Matar o nove Tem que ir lá Colocar o quinze na boca Mas cada um é cada um Cada um tem uma estratégia Eu achei que esse oito e o quatorze Tá preso E o dois também Tá colado aqui Mas vamos ver o que dá esse jogo aqui Essa é a opinião minha Cada um pensa de um jeito Muita gente fala no canal Que eu dou muito palpite Mas não é Eu analiso o jogo como um sapo A sapaiada não fala Podia ter feito isso Aqui é a mesma coisa Eu sou um sapo Só que eu sou jogador Às vezes Às vezes eu falo jogada Muitas vezes eu falo jogada Que o jogador faz Principalmente quando são os toquefortes Baianinho, Michael Cantam jogada E eles fazem Porque eles tem muita categoria Agora esse jogo ele parou Às vezes eu falo uma jogada Que o Baianinho vai fazer Ele faz outra Mas o Baianinho sabe muito mais Do que eu nesse jogo Pra nem querer nem comparar Vai dar um papo Vai dar um papo Vai dar um papo Vai dar um papo O Baianinho já vai jogar Para armar o 11 Também Agora as bolas do Baianinho Estão todas abertas Tem aqui que está um pouquinho mais complicado Esse 3 5 aqui que está na frente do 7 O resto está tudo aberto O 13 na boca O 15 passa Para o caçapa Bem matada essa bola Agora o 15 já deu uma coladinha Esquerdinha mata muito bem Dura que a gente está tendo que filmar Não pode sair daqui Olha lá Agora abriu o 3 Também Então o Baianinho Tem uma chance Pô Ele tem que dar uma mexidinha Nesse 15 Que esse 15 é ruim de matar Ou preparar ele para o meio Vamos ver aqui A gente fica capaz de tentar Já mexer nesse 15 Já na nossa primeira bola É Mas a bola Se ele forçar Para o meio É o 15 cai Não O 15 cai na gaveta do 13 Lá também Viu gente Vamos ver Por que o Baianinho Vai escolher Para essa tacada É tentou mexer no 15 Deu azar Que não preparou nem o 7 Não mexeu no 15 Não preparou nenhuma Não preparou mas matou Vamos ver aqui agora Ele tem mais uma chance De mexer no 15 Preparar o 3 torto Para mexer no 15 Se ele conseguir preparar o 3 De fininho ele matar Ele abriu o 15 Tem tudo para trancar parado Nossa Essa pegou mal demais Vai lá então Palmeiras Liga Vai lá Tem jogo Baianinho É o que o Baianinho Esquerdinho aqui Que estão jogando aqui Quando eu frequentava São Paulo Que eu jogava os campeonatos paulistas Em 99 98 2000 Eles já eram parceiros Já de bola lisa Pesquisando Iam no Bar do Firmo Jogar lá E eu acompanhava lá também Já vi muito clássico deles Brinquinho na época Era novinho também O famoso Bar do Firmo Hoje não tem mais o Bar do Firmo Mas teve muito jogo lá E aqui em Cotonantin Com o Baianinho Vem a Encha a casa Aqui provavelmente o Baianinho Vai jogar direto no 14 E dá o 6 e o 10 Eu coloco o 14 lá Olha lá Essa jogada já está programada Para quem está acostumado De jogar para o ímpar Essa jogada já está cantada Aqui já antes Aqui o esquerdinha Não tem muita Assim Como é que fala Não joga Não está acostumado Joga muito Para o ímpar Joga mais bola lisa Vamos lá ver Se o Baianinho Agora dá conta De trancar Essa parada É o Baianinho Como está na mão dele Já vai vir no C5 Girando Para preparar De frente no 3 Para dar o tiro no 3 Ali Olha lá Ele não preparou Ele não preparou Ele não preparou Do jeito que ele queria O que é isso Baianinho Que descolada Que é essa Preparou Foi de palma É galera Vamos ter emoção Foi para a negra Vamos para a decisiva Agora quem ganhar Passa de fase Quem perder Está fora do torneio Aqui do Votorantino Aqui do Votorantino É As paradas Aqui Das bola Das bola Apar Estão boas O Baianinho O Baianinho Matar esse 8 Já mexendo O 14 Ali Tem tudo Para ele matar O 8 E já jogar Em cima A branca No 14 O verde Que está colado Aqui Olha lá Já mexeu No 14 Eu canto a jogada Mas o Baianinho Faz com perfeição Só não deu sorte Esse 14 Ficar aberto O 14 Ficou enroscado Lá ainda Ele descolou O 14 Ele foi Para outro lugar Ruim O Baianinho Acho que não Achei que ele nem ia Para dentro Nessa bola Achei que ele Deixava lá Dentro da boca Nossa Senhora É mais uma Mais uma chance Ele tentou mexer lá E acabou mexendo No 4 O 14 Não sei se ele preparou O 14 Se o 14 Passa Para alguma caçada Acho que ele vai tentar Matando esses dois Para abrir o 6 Ali agora Nossa Senhora Matar assim No inferno Ele jogou Abrindo Para o 6 Vamos ver O que ele vai fazer No 14 Olha a jogada Que o Baianinho Deve ter cortado Para vocês Mas ele jogou O 14 Repicou no 5 E o 14 Foi para a boca É O taco espirrou Do esquerdinho Mas mesmo assim Ele ainda conseguiu Tirar as bolas De lá É Ganhar a partida De torneio Não é fácil Não Faltou um pouco De força Uma de força Ela fica na boca No meio Não é fácil Não é fácil De volta Mas ainda não Essa bola foi bem jogada do esquerdinho Porque foi a bola maior que ele pôs dentro da boca Vê o que o Baianinho vai inventar aqui agora Nossa, o Baianinho também levou azar nessa bola de ela não ter ficado na boca lá Nossa, o Baianinho é forte também, mata bem pra caramba Nossa, o Baianinho reclamou, eu queria que o Terezo ficasse lá dentro da caçapa Só um minutinho, tá licencinha? O Baianinho caiu bem ali, o Baianinho vai jogar por tabela com o Terezo e ficar lá dentro da boca Papar aquela caçapa ali, só jogado do esquerdinho aqui, o Terezo não ficou na boca O Baianinho arrumou uma chancinha aí O Esquerdinho bateu com o Taco lá no 14, né? Não sei se o Baianinho vai cobrar essa falta O Baianinho viu que mexeu, mas não cobrou a falta O Baianinho jogou pra matar o 14 e colocar o 6 dentro da boca aqui No 14 não caiu Essa abrida na verdade do 14 que o Esquerdinho deu lá, ela foi até bom pro Baianinho, né? Ficou mais fácil de matar, mas mesmo assim não matou a bola É, a Maquinha não vai ter muito de jogo ainda, hein? Mas eu acho, né? Um que o Esquerdinho tá lá no East Los que a Maisel. Boa noite, hein? Obrigado. Obrigado. Olha essa esquerdinha, hein? Essa esquerdinha pegou muito mal. E o baianinho também podia ter um pouquinho mais de força para ficar mais aberto. Mas o aperto está grande. Não chegou. É, o aperto está grande para o esquerdinha, hein? Essa bola não ter pego. Como tivesse pegado. O baianinho está pensando aqui, se ele dá o 5, o esquerdinha pode tentar jogar por tabela e... pode jogar por tabela e... e enfiar atrás do 7, né? Mas vai ter que acertar a tabela, porque... A esquerdinha vai ficar apertada aí. O baianinho está pensando onde tem que deixar essa branca... para... para... é, se errar, ela ficava bom sendo. O baianinho está pensando onde tem que deixar a branca para o esquerdinha, não enfiar a branca atrás do 7. Ele está olhando aqui. Se ele joga para sair... o baianinho... o baianinho vai jogar para matar esse 14. O baianinho vai jogar para matar esse 14. O baianinho vai jogar para matar esse 14. ali... mesmo se der o 6 ou pegar no 7... complica a vida do baianinho. Para se tem a força certa. Rapaz, deu a bola aqui, mas eu acho que... acho que a bola passa no macê aqui. Opa, sabe? Dá licencinha? É. É. É, agora vamos ver essa jogada do baianinho. Vai Mr. M Vamos lá Mr. M Mr. M Esquerdinha está brincando Com o baianeiro e está cá no Goste na Olha lá O que eu estou O Bajar está aqui E aí Querendo pôr cuspe na sola do Baianinho É galera, o Baianinho vai precisar pegar A bola tá muito dentro da caçapra E eu cantei essa jogada que ele ia fazer aqui Na primeira partida O Esquerdinha saiu bem da bola Vamos ver agora o maceio aqui do Baianinho Só um minuto, só um minuto, só um minuto Que que é esse o Baianinho de maior? É esse o que que é isso Baianinho? Essa coisa é difícil, gente Isso é o gato Galera, só jogaço aqui, gente Terceiro jogo postado do torneio de motorantim de segunda-feira Que ele pegou daquele jeito que precisava, gente Olha lá, ele vai jogar pra Portabela pra ver se ele sai Portabela ele não ia pegar, não É galera, deixa seu like aí É galera, deixa seu like aí É galera, deixa seu like aí É galera, deixa seu like aí